Olá pessoal do canal Stop Motion Adventure, pessoal hoje a gente vai fazer mais um unboxing aí de um dos presentes que a Gulliver mandou pra gente, dessa vez vai ser o soldado japonês, eu não tinha ainda na minha coleção e agora eu tenho, pode jogar, peguei, vem com a gente, vamos lá! Pessoal, olha só, esse aqui é o pacote de soldados japoneses, lembrando pessoal de passar aí nas redes sociais da Gulliver, Facebook e Instagram, se inscreve aí no nosso canal, passe também no Instagram e Facebook deles, vai sair coisa nossa lá também, também que se você quiser e tiver interesse em adquirir algum produto da Gulliver, a gente vai deixar aí na descrição o link para as lojas parceiras, algumas das lojas parceiras deles, aí vocês escolham da melhor forma possível para vocês, tá bom gente? Agora olha só, vamos ao que interessa, Toy Soldiers Forças Armadas, olha aí, Gulliver, é isso, vou abrir aqui, vamos lá com a nossa super tesoura, super tesoura, tá muito animada para esse aqui gente, veio com algumas cerquinhas, isso é muito legal, mas, opa, saiu, as cerquinhas aí, isso aqui a gente vai estar mostrando depois. Olha só gente, pessoal, soldado plantando minas no solo, um soldado japonês, você vê aqui, dá para ver mais ou menos a fisionomia dele, o soldado japonês, ele está ali com um fuzil nas costas, vamos ver, o soldado parece que está marchando, olha só, ele está marchando, carregando seu fuzil, deve ser o Arissaka, fuzil Arissaka, né, que era usado na segunda guerra mundial, pelas tropas japonêsas, o detalhe do cantil aqui atrás, muito interessante, a bota dele, parece que é anelada, né, parece que eles amarravam uma corda, algo assim. Um soldado aí, dando carga, com uma baioneta na ponta do fuzil, eles tinham essa estratégia aí de guerra, de fazer emboscadas, verdadeiros emboscadores. Um soldado aí, carregando o seu fuzil para o alto, ele pode estar, talvez, atacando alguém, ou atravessando um rio, está só levantando o fuzil, mas para mim, parece que ele está golpeando alguém que já está no chão, lutando contra algum soldado. Soldado, esse soldado, nos stop motion, ele tem esse tipo de soldado, né, eu tenho um alemão assim, tem duas funções também, jogando granada, está rastejando, ou ele pode estar morrendo também, ele pode, serve de soldado morto, olha só, olha como que ele fica legal, parece um soldado morto. Mas ele tem uma granada, está carregando uma granada na mão, ele provavelmente está debaixo de uma trincheira, escondido em uma trincheira para jogar granada. Outro soldado, marchando. Um soldado aí, japonês, empunhando o seu fuzil. Ajoelhado, escondido atrás de algum obstáculo que impeça de levar tiros. Outro soldado com a baioneta. A baioneta também, vou deixar ele aqui. Soldado deitado, uma metralhadora estacionária, parece o tipo 3, né, Taisho, pelas minhas pesquisas. Está parado, né, deitado para ter mais estabilidade no tiro. Sensacional. Esse aqui a gente já viu. Outro soldado marchando. Gostei, eu gosto dos personagens que estão marchando. Outro, fica muito legal para fazer uma tropa fazendo reconhecimento. Soldado atirando. Vai fazer companhia com esse. Mais um soldado. Esse aqui está com a granada, com as minas, plantando minas no solo. O morteiro. Ah, esse aqui está com mais cara de ser morteiro. Está utilizando o morteiro dele. Esse aqui de pé. Ah, tem um aqui também. Tem um soldado de pé. Veio somente um soldado de pé que esteja fazendo avisado. Mas isso não é um problema, a gente vai utilizar ele também. Junto com essas tropas que estão ajoelhadas. E aí o capitão da companhia empunhando sua espada pronto para atacar o inimigo e defender sua terra. Tem alguns repetidos ali. Agora a gente vai no quintal montar uns cenários bem legais com eles, pessoal. Fica aí. Fica aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.